Traz um royal, salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatua meu vinho Ae familiar, você de casa certo mano, chega na sintonia com nós É a segunda semifinal da noite, já temos definido o primeiro finalista E agora mano, você decide quem vai chegar na final, ok? Riage vs Winit, riage começa, eu quero ver, eu quero ver Da hora família, satisfação mano, geral que tá assistindo aí, tamo junto Uou, 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 e se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hip, hip, se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hip, hip, hip E aí, dizem que computador não capta emoção espiritual Mas como MC eu tento trazer o essencial que é transparência na minha palavra Por isso que quando nós bota fé e foco, nós sempre deixava Como nós sempre decide, nunca duvide É foco na missão como se eu fosse o Rashid Mas não é como se eu fosse que ele é minha inspiração Mas tem originalidade e minha concentração Computador não capta, só que espalha Nunca deixa vacalhar quem não tem a mensagem falha Então leve e supra muito além da sua bolha Caso ao contrário, amigo, cê usa a net na encolha Ou escolha aquilo que você vai querer agora Porque eu sei que agora são até vários gigabytes Mas em vários gigabytes podem ter várias memórias Nunca caberá quantos sentimentos em um quarto Net eu não uso na encolha porque é boa ferramenta E a gente vai trazendo isso que não tormenta Sabe por quê? Tem aquela forma de olhar É uma boa ferramenta, depende de como usar Cada forma de olhar é tipo um feixe Deixe que sua vida se vá no olhar do olho de peixe O feixe de luz te cegarão Seguirão seus seguidores que mostram qual que é sua condição Não quero o olho de peixe, nem essa fita Ao contrário, eu acho essas paradas esquisitas Porque tem vários caras que não tem uma noção Tá no olho de peixe e te chama de grande irmão Eu acho tudo esquisito, o problema é que eu aceito Afinal, sou esquisito também Eu não sou perfeito porque tudo se acumula Tudo muda, é mutante E nem é a novela dos tempos de iniciantes Pra não falar merda, cê tem que ter licença poética A questão não é ser perfeição, é cê tá dentro da ética Todo mundo tem sua moral Isso é o que define o que você faz se você é real Licença poética e ética Por isso que eu digo, amigo A minha tia da escola se chama Meire Por isso que a licença poética vale muito Onde a ética está em colocar mais Paulo Freires Ai, 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 ai Primeiro round pesadíssimo, certo? Tá maluco? Eu falei que hoje a batalha ia ser daquelas brisas, mano Só pensamento, tá ligado? Avançado, mano Bagulho conceitual Que você tem que fazer e refletir, certo? Então, mano, se você captou as ideias da molecada, mano Participe, mano, da votação agora, mano Tá aí na sua enquete Em cima do seu chat Apareceu aí, ó O nome dos dois MCs Se não estiver aparecendo Atualize aí o aplicativo Ou o navegador que vai aparecer, mano Essa é a meta Chega com nós Brabo demais Fala aí, it's to the bet Tá ligado? Ó, demitido da Mars Mandou um beat aí pra nós Tamo junto Gil Bonifácio Nove meses com a gente, Gil Tamo junto de coração Esse índio fiel, mano Tá com o nó já de uma cota, hein Tiago MMG 2020 Obrigado de coração também por se inscrever, velho Tamo junto de coração Satisfação aí, ó Rapaziada Daquela forma 1x0, Winit Terminou Começa D-D-DJ do França Só os beats pesados, certo? Ai Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Rio que vai escorrer Não é o gin, não é a moda Não é os planos E sim os planos Que você faz com a sua voz Não adianta cê falar Que você se compara ao rá Chide se fuma rachixe E só diz que a rua é nóis Mas tá dentro dessa casa Fumando na bolinha Por isso cê não adivinha O que acontece na rua Eu posso até ouvir Sei o mundo que sentir Posso trava evoluir A verdade é minha e sua Winit Por favor não me desaponta Se eu tivesse fumando Rachixe também não era Da sua conta Mas não dá nada Cê mesmo falou lá dos planos Tem que tá observando Sempre quem é seus mano E eu sei Só que a questão é de planejar Pra você conseguir sempre Alcançar o seu lugar Sabe por que não quero Sem inconveniente Mas se cê cuidasse da sua vida Cê já tava mais pra frente Eu já tava mais pra frente Mas onde é que você tá? Quer julgar minha caminhada Mas nem saiu do lugar Amigos só são Discuta, discuta aquilo que são Não adianta falar minha Mas não ter sua dicção Mas é igual Eu não julguei sua caminhada Não coloca a palavra na minha boca E nem suas fitas erradas Cê perguntou onde eu tô E do seu proceder Cê quer saber onde eu tô No mesmo canto que você No mesmo canto que você tá Só que é outro patapá Eu escolho estar aqui Você está por precisar Então isso que difere Por isso que aqui difere A gente faz o que quer Por isso isso nos difere Eu tô aqui pro precisar Isso é verdade Nunca duvide da capacidade De alguém com necessidade Aê Essa aqui é a fita Por isso que quando nós tá aqui Sempre mostra que nós é zica Por isso que agora eu digo Isso disso é sobre si A necessidade de fato É o que faz um MC Só que agora eu te falo Mas disso nunca se esqueça Eu não tenho necessidade De pisar na sua cabeça Não tem a necessidade Então não precisa Mas olha só Já vou dizendo Que você não pisa Você sabe porque Eu sei onde que você Quer chegar Quer pisar na minha cabeça E se autocolocar em outro patamar É o round da noite Meus amigos Que batalha pesada Papai Que que é isso Votação na tela Segundo round Você de casa É o jurado Que emoção Nas palavras Tá maluco Tá maluco Vamos lá Vamos lá Você tá doido Fala aí Lirou Onde eu comprei essa blusa Aqui do pai Tá ligado Aí família Essa blusa aqui da aldeia Certo mano Tá tendo na loja Na metade do preço E tá acabando Certo Fim de estoque Vamos lançar coleção nova Então mano O recado é pra você de casa Que curte nosso movimento Que quer vestir nosso manto E quer fazer parte Da nossa família É o site inteiro Por 50% de desconto mano Corre lá Que tem bucket Boné Camiseta Shoulder bag Tá ligado Moletom Tudo mano Da aldeia pra você Pela metade do preço E tá acabando E é isso Poucas ideias Loja.batalhadaaldeia.com.br Tamo junto E é terceiro round Olha lá o DJ Meu Deus Ele tá pronto pra soltar a desgraceira Olha a carinha dele Olha pra câmera DJ Dá um salve pra câmera Olha a carinha dele Ah moleque Sorta dói moleque doido E é isso mesmo tio Ae Mão satisfação Valeu pelo convite Tá ligado Nós sempre dá nosso melhor Independente de tudo Certo Espero que vocês curtam também Família Vamos lá Vamos lá Nossa Uou Uou Se vocês amam essa cultura UBC Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer UBC UBC Vai morrer ou vai matar UBC Yeah 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 Fechou 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 Aquele beat bem estilo gangue sai sujo Mas eu mostro que isso daqui é o que nunca fujo Naquela essência sabe que é minha e sua Porque nós já se trombou de uma mascota nas batalhas de rua Nas batalhas de rua a gente se trombou Mas hoje você tombou Por isso que eu não fujo Você quer falar de beat Acontece eu faço hit Isso aqui não é uma batalha É apenas um interlúdio Eu nem falei de beat E eu não desmereço Não sou DJ pra falar Eu apenas agradeço Valeu Porque sem isso Nós não estaria nem aqui rimando Por isso tem que tá observando Você tem que agradecer Tem que tá aqui rimando Tem que tá observando E seguindo o seu caminho Agradece ao DJ Agradece quem vem antes Agradece a todo mundo Só que sai no sapatinho Olha lá Eu sempre tento Mais do que agradecer Eu chego e represento Essa aqui é a fita Sempre faço minha parte Deixando o meu pedaço O meu caminho nessa arte Eu sempre tento Chego e represento A rua é nóis Você não representa nada Apenas levantou a voz Por isso As palavras tem que ter semelhança Aquilo que você faz Não apenas pela ganância Mas essa aqui é a verdade É melhor aumentar a voz Do que deixar isso Descender a sua maldade Essa aqui é a fita aliado Eu tenho que aumentar a voz Não permanecer calado Existem anjos e demônios Dentro de um homem amigo Por isso que o perigo É você só viver só E agora eu te digo Quando você levanta a voz Não é um anjo nem demônio Os dois falam por um só Ai meus amigos Que batalha sinistra Uma salva de palmas Para os dois MCs Muito obrigado Proporcionaram Uma noite incrível Aqui para geral Todos os MCs Que passaram aqui Certo Estão representando Estamos aí Numa votação decisiva De terceiro round De semifinal Que vai levar Um dos dois Rumo ao título Da BDA223 Ó meus amigos Se tudo der certo Esse ano Vai ter isso aí Toda semana Se Deus quiser É Tá ligado Se Deus quiser Vamos para cima Aí Aí Eu tô aqui Acompanhando o chat Aí Diante de geral Aqui O chat Pegando fogo A votação Aí ó 378 A 303 Alguns 70 votos Aí O Enem de finalista Mostra uma de palmas Para essa batalha E para o Riage Também que representou Só agradeço Minha família Diadema na cena Diadema no mapa Riage monstrão Grajau Rap City Su mesmo Grajau Rap City Zona Sul Satisfação Viu Pode Respeita os mano Que oram comigo Porque todos eles Jogavam na lama Tô de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei Com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica piando Se não for melhor E se quer opinião Você paga minhas contas Traz um roi